Pessoal do Pará, nova deputada Edmilson Rodrigues, um minuto, depois Hélio Leite. Presidente, eu peço que dê como lido uma manifestação minha por conta da morte do Dom Vicente Zico, o nosso eterno bispo do Estado do Pará. Eu fui prefeito de Belém pelo Partido dos Trabalhadores, tenho uma história de revistência à ditadura ligada aos movimentos sindicais. Assumidamente, sou um pensador crítico, lutador do povo e ter o Vicente Zico como amigo foi um privilégio. Eu talvez tenha sido o único prefeito ou governador de toda a história do Pará que teve a honra de ser recebido pelo Papa João Paulo II, exatamente por conta dessa amizade. Então, foi uma grande perda para mim, para o Estado do Pará, este que foi nascido em Minas Gerais e, por amor a Belém, foi evangelizar em Belém e quis morrer, inclusive, na nossa terra. Muito obrigado.